A MÃO QUE TOCA UM VIOLÃO A MÃO QUE TOCA UM VIOLÃO O MESMO PÉ QUE DANÇA O SAMBA SE PRECISO VAI A LUCA CAPOEIRA E ENTENDE NOITE A COMPANHEIRA SABE QUE A PAZ É PASSAGEIRA PRA DEFENDÊ-LA SE LEVANTA E GRITAR E GRITAR PARADA PELOS CAMPOS E CIDADE PORTA BANDEIRA CAPOEIRA DESFILANDO VÃO CANTANDO LIBERTATI 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 Obrigado.